Criadas mais 9 mil vagas para cursos do programa Inglês Sem Fronteiras, 42 universidades vão oferecer as aulas. Vendas do comércio varejista registram alta no mês de maio. E veja também, criação de banco do BRICS é recebida de forma positiva por países da América do Sul. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil e Índia fecham acordos nas áreas de defesa, ciência e tecnologia. Hospitais da rede pública vão receber mais recursos para cirurgias. 285 municípios terão reforço financeiro. Pesquisa revela o perfil do turista brasileiro na Copa do Mundo e mostra que a maioria é homem, jovem e tem ensino superior completo. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Doze municípios de todas as regiões do país tiveram reconhecida a situação de emergência em função de enchentes e estiagens. Também nesta quarta-feira foi reconhecido o estado de calamidade pública em Rio Negro, no Paraná, por causa das inundações. Tanto a decretação de estado de emergência quanto a de calamidade pública ajudam a agilizar o envio de recursos para essas cidades. O governo federal instalou na manhã desta quarta-feira um mutirão para acelerar a entrega de documentos provisórios para imigrantes de Gana. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Desde o início da Copa do Mundo, centenas de ganeses que tiraram visto de turista para assistir a Copa do Mundo no Brasil pediram refúgio para permanecer no Brasil de forma definitiva. Sobre esse assunto, eu converso com o Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para Refugiados. Boa noite. Até agora, quantos ganeses estão nessa situação, pediram refúgio e quais vão ser os critérios do Ministério da Justiça para poder conceder esse refúgio? Nós tivemos um pouco mais de 2.500 ganeses que ingressaram no Brasil com visto facilitado de turistas para a Copa do Mundo, porque tinham inclusive ingressos para participar dos jogos. Desses, 180 já formalizaram o seu pedido de refúgio dentro do território brasileiro. A boa, a grande maioria deles já voltou para o seu país, mas ainda há uma incerteza em torno de 1.100 deles, que ainda permanecem dentro dos 90 dias que a legislação prevê para aqueles que têm visto de turistas. E onde eles estão localizados? Existem municípios que têm um maior número de ganeses nessa situação? E qual vai ser a ajuda a esses municípios para poder oferecer abrigo, por exemplo, a essa população? Eles estão espalhados em várias regiões do Brasil, mas concentrados preferencialmente na região sul, que de outras levas migratórias foi uma região que ofertou mão de obra e empregabilidade para que essas pessoas tivessem uma adaptação nos seus projetos de vida dentro do Brasil. Serão declarados refugiados apenas aquelas pessoas que, dentro da legislação, cumprirem os requisitos de um fundado temor de perseguição, seja por motivo de raça, de corpo, pertencimento a grupo social, por motivos políticos, orientação sexual ou, se não, por grave e generalizada violação aos direitos humanos. E como que vai ser realizado esse mutirão? O mutirão é formado pelo Ministério da Justiça, das Relações Exteriores, do Ministério do Trabalho e Emprego e também pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Ela irá, em cada uma dessas localidades, averiguar as necessidades locais para que haja uma documentação integral de todos eles e a oferta de serviços de abrigamento e também de empregabilidade para que eles possam ter a sua inserção na vida brasileira de forma mais celere possível. Muito obrigada pela entrevista. Essas são as informações, então, sobre a situação dos ganeses que pediram refúgio ao Brasil. Renata, obrigada, Priscila, pelas informações e obrigada também ao nosso entrevistado. Boa noite. Hospitais da rede pública vão receber mais recursos para cirurgias. 285 municípios de 22 estados terão reforço financeiro. Cirurgias de média complexidade, como de catarata, varizes e retirada de amígdalas feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, vão contar com reforço financeiro de R$ 67,2 milhões do Ministério da Saúde. O objetivo é ampliar o acesso da população a esses procedimentos e também diminuir o tempo de espera dos pacientes. Apenas no ano passado, 2,2 milhões de procedimentos desse tipo foram feitos no país, a um custo de R$ 1,2 bilhão. Esse dinheiro vai chegar a 285 municípios de 22 estados. E mais 5 unidades hospitalares foram certificadas pelo Ministério da Educação como hospitais de ensino, que vão servir de campo para a prática de atividades curriculares na área de saúde. São elas o Hospital da Cruz Vermelha, em Curitiba, a Santa Casa de Araraquara, a Santa Casa de Santos, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o Instituto do Coração de São Paulo. O Brasil superou a meta de vacinação contra a gripe. Mais de 41 milhões de pessoas foram imunizadas, o que representa 84% de cobertura em todo o país. A previsão inicial era chegar a 80%. A Organização Mundial de Saúde estima que a gripe provoca, por ano, sérios problemas de saúde a pelo menos 3 milhões e meio de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, para reduzir a incidência da gripe, o Ministério da Saúde estabeleceu um grupo prioritário para receber a vacina, que é formado por pessoas que se enquadram no perfil com maior probabilidade de contrair a doença, como crianças a partir de 6 meses até 5 anos de idade, pessoas de 60 anos ou mais, trabalhadores da área de saúde, povos indígenas, gestantes ou mulheres com até 45 dias após o parto, a população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, já que elas são mais vulneráveis a desenvolver a forma mais grave da doença. A meta do governo era vacinar 80% das pessoas que se enquadram nessa lista. Por isso, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 53 milhões de doses da vacina aos estados. Resultado, a meta foi ultrapassada. Hoje, são quase 42 milhões de pessoas que já foram imunizadas, o que representa 84% do público-alvo. É uma das maiores coberturas vacinadas contra a gripe do mundo. Nós conseguimos vacinar bastante, principalmente naqueles grupos que eram os grupos prioritários. Em alguns estados do Brasil, alguns desses grupos ainda precisavam de alguma vacinação, mas para o Brasil a vacinação foi um sucesso. As mamães são as mais responsáveis. O grupo de mulheres com até 45 dias pós-parto foi o que apresentou maior cobertura. Mais de 381 mil doses já foram aplicadas só nesse grupo, com cobertura de 106,6%. Cristiane Brandão nem esperou o filho nascer, seguiu as orientações do médico e tomou a vacina antes mesmo de dar à luz. Eu já estava no sétimo mês de gravidez, então ele indicou para a proteção do bebê como a minha proteção. Está gerando o sétimo mês para ter um parto prematuro, então se caso eu estivesse gripado ou com um pequeno resfriado e eu tivesse que ter uma urgência de cesariana, na verdade o bebê e eu estaríamos protegidos. Esse médico infectologista lembra que a gripe é uma doença que deve ser levada a sério e que pode até matar e que a vacina é a melhor forma de não contrair o vírus. Ela é uma doença que pode ter complicações graves e até fatais, principalmente naquelas pessoas dos grupos de risco em que ela é recomendada. O número de brasileiros em tratamento contra o vírus HIV mais que dobrou. Passou de 165 mil em 2005 para 353 mil em 2013. Os dados são de um relatório divulgado nesta quarta-feira pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-AIDS, o UNAIDS. No período analisado, o Brasil aumentou em 32% a testagem para o HIV. A cobertura de exames passou de 28% da população sexualmente ativa em 2005 para 37% em 2013. O relatório também aponta que entre 2005 e 2013 houve um aumento de 11% no número de casos de HIV aqui no Brasil. Para ajudar pessoas a superarem os vícios relacionados ao consumo de crack e outras drogas, uma chamada pública do Programa Federal Crack é Possível Vencer está selecionando comunidades terapêuticas que trabalhem com a recuperação dessas pessoas. Os selecionados vão receber recursos para manter as atividades de acolhimento. Na reportagem de Carolina Becker, você confere como o trabalho dessas comunidades vem ajudando essas pessoas a mudarem de vida. Diogo tem 30 anos e há pelo menos 3 anos luta contra o vício em drogas e álcool. O mineiro de Monte Alegre está há 4 meses se recuperando do vício e trabalhando em uma comunidade terapêutica em Planaltina, no Distrito Federal. Eu acho que hoje, de fato, é possível sim salvar vidas, né? Basta a pessoa estar disposta e aceitar o tratamento, como eu aceitei e muitos aqui estão aceitando. Joaquim é de Teresina, no Piauí. Pedreiro, 33 anos, começou a usar drogas com 18. Perdeu empregos, a família e foi morador de rua. Ele também está tentando deixar o vício na comunidade terapêutica e quer reconstruir a sua vida. Meu plano é retornar de volta à sociedade, trabalhar, ter uma família, construir um lar e viver bem novamente, como ninguém nasceu usando droga, nem voltar de novo, esquecer o passado e retornar só ao presente, vivendo uma vida feliz. No local, cerca de 100 homens com idades entre 18 e 65 anos têm um objetivo em comum, deixar o álcool e as drogas. E a ajuda vem com a ocupação do tempo. Eles fazem cursos, praticam esportes e recebem tratamento para combater os prejuízos físicos e psicológicos causados pelo vício. Nosso tratamento, ele é de no mínimo 9 meses, podendo ser estendido a 12. Ele tem três etapas. A primeira etapa é a desintoxicação, a segunda etapa é a adaptação e a reeducação e a terceira etapa, que é uma das mais importantes, que é a reintegração social. Lugares como esses, que ajudam na recuperação de pessoas com transtornos devido ao uso de drogas e álcool, podem receber ajuda financeira do governo federal. Uma edital do Ministério da Justiça vai selecionar e contratar comunidades terapêuticas que oferecem serviços de acolhimento. A meta é chegar a 10 mil vagas oferecidas à população em todo o Brasil. Nós temos hoje contratadas em torno de 7 mil vagas distribuídas por todo o país. As comunidades terapêuticas fazem uma abordagem partindo do pressuposto de que ela acolhe pessoas em situações semelhantes, em ambiente residencial e buscam tentar reorganizar a vida de pessoas que estavam muito desorganizadas até então. As comunidades terapêuticas interessadas em participar da chamada pública têm até o dia 1º de setembro para encaminhar os documentos para habilitação. Mais informações no site do Ministério da Justiça. Hoje foram encerrados os trabalhos da cúpula do BRICS aqui em Brasília. A criação do banco do grupo foi um dos principais temas em debate. Os representantes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul receberam 11 chefes de Estado da América do Sul. A operação integrada da polícia usada durante a Copa do Mundo foi utilizada para garantir a segurança dos 16 chefes de Estado que estão em Brasília. No último dia de trabalho da 6ª cúpula do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o grupo recebeu todas as nações que compõem a América do Sul. Os presidentes do BRICS apresentaram aos líderes sul-americanos as oportunidades criadas pelo Banco de Desenvolvimento do Bloco, anunciado em Fortaleza. Os chefes de Estado da América do Sul receberam de maneira positiva a criação da instituição. Nós vamos visualizar uma possibilidade de gerar, por meio do diálogo, um ambiente internacional que nos permita ampliar oportunidades comerciais de investimentos e de cooperação. O Banco de Desenvolvimento do BRICS terá um capital inicial de 50 bilhões de dólares, podendo chegar a 100 bilhões. A sede do banco vai funcionar em Xangai, na China, e a gestão será rotativa. Neste primeiro momento, a presidência ficará com a Índia. Também estão previstas sedes regionais no primeiro momento na África do Sul e depois no Brasil. Nós sempre olharemos com muita generosidade os nossos empréstimos. Agora, eles serão feitos com padrões absolutamente de boa gestão. Ninguém vai sair por aí, nem é esse o papel do Banco dos BRICS, fazendo qualquer ação financeira sem fundamento técnico, sem base, sem avaliação. E hoje também, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o primeiro-ministro da Índia. No encontro, eles trataram de assuntos estratégicos para os dois países, em áreas como educação, defesa, ciência e tecnologia. Esta foi a primeira visita do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, desde que tomou posse em maio deste ano. Recebido no Palácio da Alvorada pela presidenta Dilma Rousseff, tratou de assuntos estratégicos para os dois países, em áreas como educação, defesa, ciência e tecnologia. Do encontro, saíram novos acordos bilaterais. Um deles firma a cooperação no campo do meio ambiente, voltada para a conservação de recursos hídricos e outros temas considerados prioritários. Outro acordo prevê a expansão do recebimento de imagens de satélites indianos pela Estação Terrestre Brasileira, que fica em Cuiabá, no Mato Grosso. Essas imagens podem ajudar o Brasil a combater as queimadas da Amazônia. Um terceiro acordo estabelece formas de cooperação entre os consulados em relação ao movimento de pessoas entre os dois países. Com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso do planeta e se destaca na exportação de serviços, principalmente no ramo de computação. Desde 2006, Brasil e Índia mantêm parcerias estratégicas em vários setores. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o intercâmbio comercial entre os dois países saltou de 1 bilhão de dólares em 2003 para quase 9,5 bilhões de dólares em 2013. Em 2010, por exemplo, os produtos que o Brasil mais exportou para a Índia foram petróleo e gás natural e açúcar refinado. Nas importações da Índia, derivados do petróleo e produtos farmacêuticos aparecem com destaque. Com isso, atualmente, a Índia aparece entre os 12 principais parceiros comerciais do Brasil. E há espaço para estreitar ainda mais essas relações, segundo o Itamaraty, por causa do dinamismo das economias de Brasil e Índia. E também porque os dois países possuem perspectivas semelhantes de desenvolvimento social e econômico. A meta é atingir 15 bilhões de dólares no comércio bilateral em 2015. E amanhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe com honras de Estado, no Palácio do Planalto, o presidente da China, Xi Jinping. Serão assinados acordos entre os dois países. A China é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. A relação entre os dois países envolve as áreas de energia, infraestrutura, telecomunicações, setor automotivo e eletroeletrônicos. Só no ano passado, por exemplo, o Brasil exportou para a China mais de 46 bilhões de dólares e importou mais de 37 bilhões de dólares. E amanhã, a partir das nove e meia da manhã, a NBR transmite ao vivo todos os detalhes da visita de Estado do presidente da China. O programa Inglês Sem Fronteiras, que oferece cursos de graça de língua inglesa, abriu mais 9 mil vagas. 42 universidades de todo o país vão oferecer as aulas. O prazo de inscrição será entre 31 de julho e 8 de agosto. Podem participar estudantes de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior públicas e privadas. A lista completa das instituições que vão ministrar os cursos pode ser conferida na edição do Diário Oficial desta quarta-feira. Uma pesquisa divulgada hoje revela o perfil do turista brasileiro na Copa do Mundo. A maioria é homem, jovem e tem ensino superior completo. Foram entrevistados cerca de 6 mil brasileiros nas proximidades dos estádios, aeroportos, rodoviárias e pontos turísticos, além de quem curtiu as fanfests. De acordo com o Ministério do Turismo, a maioria é homem, tem ensino superior completo e idade entre 25 e 34 anos. Um outro dado mostra que 28% dos brasileiros que viajaram para acompanhar os Jogos do Mundial tem renda familiar que varia entre R$ 3 mil e R$ 7 mil. Ainda, segundo a pesquisa, 30% dos brasileiros em viagem pelo país se deslocaram de mochila nas costas sem pernoitar nos destinos turísticos. E a maioria dos viajantes visitou locais que ainda não conhecia. As vendas no comércio varejista tiveram alta de 0,5% em maio na comparação com abril. Em relação a maio do ano passado, as vendas cresceram 4,8%. Oito das dez atividades pesquisadas pelo IBGE registraram variações positivas. Os destaques foram para os setores de equipamentos e material para escritório, informática, móveis e eletrodomésticos. Todos os estados tiveram alta no volume de vendas, principalmente Acre, Tocantins e Rondônia. Os recursos concedidos para o produtor rural brasileiro entre julho de 2013 e maio deste ano somaram mais de R$ 144 bilhões, uma alta de quase 40% em relação à safra passada. Os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. Na propriedade rural do Seu Danilo, faltam menos de 10 dias para começar a colheita do milho. São 80 hectares de plantio. A colheita, que antes demoraria pelo menos três dias, agora vai ficar mais rápida e fácil. Isso porque ele agora conta com uma colheitadeira. Para poder comprar o equipamento, que custa quase R$ 600 mil, o Seu Danilo teve que fazer um empréstimo. O financiamento veio por meio do programa de apoio ao médio produtor rural, o Pronamp. Se não tivesse financiamento, eu não poderia comprar essa máquina. Tem muita tecnologia ela. Desde julho do ano passado até maio deste ano, os programas de apoio ao agricultor empresarial já financiaram mais de R$ 144 bilhões. Esse valor é quase 40% superior. se comparado ao mesmo período da temporada 2012-2013. O Pronamp é um dos programas de maior destaque para os agricultores de médio porte. Sozinho, ele já aplicou mais de R$ 10 bilhões entre julho de 2013 e maio deste ano. Um aumento de 23% em relação à safra 2012-2013. Ele pode tomar recurso para custeio. O que ele faz com esse recurso no custeio? É para custear a safra. Ou seja, são os recursos para poder, para que ele possa comprar os insumos, comprar sementes, comprar fertilizantes, pagar empregados. Enfim, todas as despesas, os gastos que ele tem naquele momento para viabilizar o plantio. Outro recurso é o da comercialização. Existem recursos disponíveis para ele, para que ele possa estocar esse produto e vendê-lo no momento futuro em condições mais favoráveis. Nesta edição do NBR Notícias, fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá! Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!